Bom dia galera, quer dizer, boa tarde, hoje aqui é feriado em Xantai Nós estamos indo conhecer um lugar que é o Cool Dogs Que é uma, acho que é uma mini praia, eu também não sei, nunca fui lá, então vamos conhecer juntos Ai galera, estou tão frustrada, chegamos aqui no Cool Dogs, cadê a praia? Meu marido aproveiteu para mostrar a praia hoje, nada, então parei para tomar uma cerveja Então vamos ver se eu acho, vamos ver, vamos ver, torce aí, dedinho Galera, isso é uma praia artificial que tem aqui em Xangai, mas olha, para quem está há dois anos sem ver uma praia, isso é demais Galera, isso é um lugar que tem aqui em Xangai E aí galera, olha a minha filha e o maridão curtindo aqui, ó, o fim de tarde na praia artificial de Xangai Dá um oi amor para a galera, filha, vergonha E aí galera, foi um dia aqui na praia artificial de Xangai Espero que vocês tenham curtido E aí fica para vocês um super mega beijo E inscreva-se!